Olha, se continuar assim, não vai sobrar ninguém pra apoiar Lula. Mais um peso pesado, como diz o ditado, abandona Lula. Agora há pouco eu trouxe uma matéria, uma presidente de sindicato, gente. Se sentiu traída por Lula, abandonou o Lula. Agora eu trago outra matéria, dessa vez, Paulo Coelho. Todo mundo conhece Paulo Coelho, escritor. E foi um cara que bateu muito em Bolsonaro em 2022. Não só em 2022, mas durante todo o mandato de Bolsonaro, até antes. Chegou até a dizer coisas pesadas contra Bolsonaro em defesa de Lula. Parece que agora fazer o L não é mais agradável pra Paulo Coelho. Vamos pra os comentários. Lembrando que hoje, 26 de março de 2023, uma boa noite pra vocês. Meu amigo Fabrício Silva, comentando aqui no vídeo, ele escreveu, pra mim eles vão fazer de tudo pra prender Bolsonaro. E vão tentar trocar a prisão pela sua inelegibilidade. Porém, Michelle, Bolsonaro pode se candidatar e ser mais perigosa do que o próprio Bolsonaro. É mais ou menos por aí, viu, Fabrício? Eles podem tentar prender, acho que vai ser meio difícil. Agora, mexer com a inelegibilidade de Bolsonaro, eles vão tentar. É mais fácil isso acontecer. Bom, ele comentou aqui no vídeo, estranha coincidência, doença de Lula tem data marcada para terminar em dia de chegada, dia da chegada de Bolsonaro. Valeu, Fabrício, uma boa noite pra você, meu amigo. E vamos lá pra matéria, gente. Olha o título. Paulo Coelho se arrepende de apoio a Lula. Pois é. Quem diria, hein? Quem diria um cara que tanto defendeu com unhas e dentes Lula nessa eleição. Na verdade, ele já é defensor de Lula até quando Lula estava preso. Atacou muito Bolsonaro. Fez duras críticas e até pesadas críticas contra Bolsonaro. E agora o cara vem e diz, me arrependi de fazer o L. Bom, por isso que eu disse no começo do vídeo, Lula começa a ficar sozinho. Pouco a pouco, seus maiores aliados começam a abandonar. É aquela história, gente. Lula já está meio gaga. Nós temos que ser sinceros. Lula já foi um grande político na arte de encantar as pessoas. No jeito de iludir as pessoas. A gente pega o Lula de 88 a 98. E oito é um. É um Lula agressivo. É o Lula do megafone. É o Lula com capacete de... Aquele chapeuzinho de operário na cabeça, gritando aos berros. Lula de 2003 já é um Lula mais requintado. Mais trabalhado. Um Lula mais centrado. Com uma conversa mais macia de 2006, do mesmo jeito. Ele sai da cadeia. Depois vai preso, sai. Ainda sai com esse leve... Com esse tom ainda, né? Durante as eleições de 2022 agora, a gente percebeu que ele já não estava... Mas ainda tinha aquele papo bonito, aquele jeito, com aquela voz dele envolvente. Pois é. Só que Lula, após ganhar as eleições, né? Parece não ter mais o mesmo time. E talvez seja esse o motivo que todo mundo começa a sair de fininho. Porque não é mais o mesmo Lula. Já começam a perceber que esse Lula que está aí não é o mesmo Lula de outrora. Esse Lula já é um Lula cansado. Um Lula que não consegue mais raciocinar. Um Lula que já não consegue mais tomar decisões. Um Lula que já não consegue mais controlar o ambiente. Um Lula que está levando o Brasil em quase quatro meses ao buraco. Bom, de governo, né? Quatro meses de governo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marca a opção de receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição tem chave Pix. Seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives, gente, são todos os sábados, às 21 horas. E na nossa live você tem 100% de interatividade. É isso aí. O seu comentário é que faz a live aqui junto comigo. Aquele papo legal, aquela conversa bem bacana. No final da descrição, aqui você vai encontrar o link de convite para o nosso grupo no Telegram. Onde você recebe todas as matérias sempre em primeira mão. O escritor Paulo Coelho está arrependido do apoio ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Nas eleições presidenciais de 2022. Ele assumiu erro neste domingo, 26, em publicação no Twitter. Décadas apoiando Lula. Noto que seu novo mandato está patético, constatou o escritor. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, faz parte. Mas não estou vendo o meu voto ter valido a pena. Tá aí, Paulo Coelho. Né? Eu achei interessante ele falar ter caído na trampa de ex-juiz desqualificado. É engraçado, gente. Porque os caras não reconhecem os fatos. Ex-juiz desqualificado por quê? Porque evitou ser morto pelo PCC? Mas tudo bem. Deixa pra lá. Coelho foi um dos principais apoiadores de Lula na campanha presidencial. Há menos de duas semanas, das eleições brasileiras, vou... Cadê? Vou basicamente twittar em português, pois preciso acrescentar meu grão de areia para tirar o atual presidente do poder, disse o escritor em 21 de outubro do ano passado. Tirar Bolsonaro. Horas depois, Coelho voltou às redes sociais para atacar o ex-juiz Sérgio Moro, União Brasil. Então, candidato ao Senado. E Rosângela Moro, União de São Paulo. Então, candidato à deputada federal. O casal, Marreco, deve ir comer um pastel agora, afirmou. Não existe nenhuma sentença condenando o futuro presidente. Fala do... Fala do... Agora, engraçado, eu fico... Quem foi o Marreco nessa história? Sérgio Moro? Casal de Marreco? Sérgio Moro e Rosângela? Ou ele, que defendeu um ex-presidiário e que agora ele mesmo conhece, reconhece? Patético. O escritor também advertiu Lula durante a campanha eleitoral. O petista sofrerá uma queda nas intenções de voto depois de fazer declarações infelizes. Se Lula continuar com essa incontinência verbal e se não investir em comunidades sociais de maneira inteligente e profissional, vai permitir que o atual inquilino do Planalto tenha sérias chances de reeleição, escreveu. Coelho retirou o apoio ao presidente com menos de três meses de mandato. Então, é... E aí? E aí? Perdeu mais um apoio de peso. Paulo Coelho. Mas, vamos aguardar, né? Torço para que Lula perca mais. E não vai ser difícil, não. Sandra Regina comentou aqui, Somos um Estado narcotraficante, governado por narcotraficantes. Comentou ela aqui, deixa eu ver. No vídeo, faz o L, governo Lula anuncia que vai cortar mais de 1,5 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Marcado. Obrigado, Sandra Regina. Uma boa noite, minha amiga. Tá aí, deixa eu só atualizar aqui a página, para a gente já ver se tem comentários dos vídeos que a gente postou aqui, para a gente finalizar. Gente, esse é o último vídeo de hoje. Agora já são 23 horas e 33 minutos, né? Cheguei agora há pouco, 10 horas, 10 e 20 da casa da dona patroa. Só tomei uma aguinha, vim ver aqui umas matérias. Acabei trazendo algumas coisas para vocês aqui. Fabrício Silva comentou aqui, E o maior enganador da história, PT. Comentou ele no vídeo. Faz o L, governo Lula anuncia que vai cortar mais 1,5 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Deixa eu ver aqui, Terezinha Pereira comentou aqui. Xandão prendeu os empresários por mensagem de WhatsApp. Comentou no vídeo. Justiça manda soltar o homem que usava sistema de segurança de São Paulo para passar informações para o PCC. Vou ver no caso Moro, né? É estranho, né? Solta o cara. Terezinha Pereira, para a gente finalizar agora. No Brasil não tem justiça. É uma vergonha. Comentou ela aqui no vídeo. Justiça manda soltar o homem que usava sistema de segurança de São Paulo para passar informações para o PCC. Gente, uma boa noite para vocês. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana com a família. A semana está começando e vamos ver o que acontece nessa semana aí. Vamos pedir a Deus que aconteçam coisas boas. Por mais que a gente tenha aí o presidente Lula, ex-condenado, ex-presidiário, aquela coisa toda, né? Mas o prazer que a gente tem, que a gente deseja, era que o Brasil avançasse. Mesmo que fosse com o Lula, mas que o Brasil avançasse. Para quê? Para que o povo não sofrisse. Infelizmente, não é essa. Apesar de ser essa a nossa vontade, mas infelizmente as ações de Lula levam a gente para outro entendimento. Um Brasil que começa a voltar a se endividar. Um Brasil que volta a entrar em crise. Um Brasil que economicamente começa a cair no ranking. Infelizmente, é o que a gente está vendo hoje. Um presidente que às vezes age como uma pessoa desequilibrada. Parece mais defender o crime do que defender os parlamentares do Congresso, a qual ele deveria ter respeito nesse contexto. Pode ter suas divergências, mas enfim. Mas enfim, está aí, gente, a matéria. Vamos aguardar as matérias. Vamos aguardar o que vem essa semana aí. E a todos, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.